Esse é o hit da Quebrada Zona LED tá ligada Subindo o Jordi aí, ó E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Shake, shake Shake, shake, bang Arabe, queto, pique, talibã F.O. Z.L. SP, pique, vete, nan Só no shake, shake Shake, shake, bang Sultão é quem administra Ele nem se escapa, não arrastar Do QG ele sempre avista Quem é o informante, quem vai que aguentar? Na mesquita vaz a oração Com adoração, na fé de Allah Cadaf é pra seu direito Sultão agradece, porém vai gastar Massariz, fumaça, charmuta Mesa de fruta, só maranjá Porra média, já jogou a isca Pra sua outra lisca, vê-la dançar Que protege e tampa pros gramp No fogo palestino, com duas aca E pra comprar produto nessa tenda Só cê no Alibaba Assalamaleikum, malekus salam Rafiqiti, Rafiqitirã Sem disciplina, não constar no ramadã Que os moleque aqui é doido e nós é pique talibã O Neve tá pedindo a dor e vai pra Bagdá Chamando de giro protegido, sempre por Alá Tá em casa comigo, cinco bandidos de Alibaba Meu anoite de perigo na quebrada Pode pá, hoje é um sabá Traz um narguilidion Só fumaça, a contenção vai ser ali na praça Antes que os fair me embaça Empino meu camelim Hoje tô sem turbante, raspei meu cabelinho Estilo Osama Pim Rasou Dali com a pira E se não for chavoso no jet Aí não vira Só caminho na madruga com meu bonde Pela sombra mandando um novo paci Só quietos, moleque boba Shake, 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 bang Árabe, que sou, pique, talibã R.O.F.O.Z.E.L.E.P.R.E.P.I.P.I.V.E.T.N.A Só do shake, 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 bang Um calor de 40 graus no Oriente Médio Eu nem sei o que é pior Se é minha sede ou se é meu tédio Lá longe avistei um prédio E o suor pingou da testa Achei que era a miragem Pois tava tendo uma festa Eu vi várias, tá tudo de rena Muita sensualidade E aqui ninguém se ilude Com os pontos pra cheirar zaj Eu cheguei tarde Sem cash Metendo a marra em Marrakesh E com essa passar paols M 문제 de Hoje que estatua Hoje tem fluxo na faixa de asa Sem vagar de ramelação E eu devolto pra casa Hoje tem fluxo com os paisa da Alcaida Sem vagar de ramelação Elas falem mestre e eu digo alá Hoje a cerimônia vai ser bem pesada Chega o xabiano de turbante na mesquita Ele é o Alibaba E não o terrorista Acorda pra ficar, luta no deserto Achei uma lâmpada e pedi Três desejos, união, força e valor Olha o que que aconteceu Rap prom, fazer ele um gênio Fortaleceu, aham, shake, shake Muita energia Vai, bitch, vai Vai, haters, vai Vai, bitch, vai Tá comigo pelo que sou, pelo que eu faço Já manchei as suas ideias